E aí ó, o que será esse da cacazinha, meu? Não tô bicho, não, que será isso? Caralho, velho, isso aqui é um bicho, mano Isso aqui é um bicho, que bicho é esse? É, mô, e lá pra você ver lá andando Que bicho é esse aqui? Tira a foto aí, de cachumba Nossa, mas é minha, mãe, só um bicho Um bichinho lá andando, ó Alguém conhece esse bicho aí? Nunca tinha bicho não Tchau